John Bunion Orando com o Espírito Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. 1 Coríntios 14,15 Pois bem, orar com o Espírito, pois isto é o que faz a pessoa que ora ser aceita a Deus. É, como já mencionado, a achegar-se a Deus sincera, consciente e afetuosamente por meio de Cristo, a qual, necessariamente, é uma obra do Espírito de Deus. Não há nenhum homem ou igreja no mundo que possa se aproximar de Deus em oração, se não for com a ajuda do Espírito Santo, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Efésios 2,18 É por isso que Paulo diz E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8,26 e 27 Vou comentar, em breve palavras, este texto que mostra tão plenamente o Espírito de oração e incapacidade do homem de orar sem ele. Em primeiro lugar, considere primeiramente a pessoa que Paulo está falando, ou seja, Paulo, em sua pessoa, todos os apóstolos. Nós, apóstolos, os oficiais extraordinários, os edificadores prudentes, alguém que, inclusive, foi arrebatado ao paraíso, não sabemos o que havemos de pedir como convém. Não sabemos que coisas devemos pedir, ou para quem orarmos, nem por que meio orar. Nada disto sabemos sem a ajuda do Espírito Santo. Devemos orar pedindo comunhão com Deus por Cristo? Devemos pedir a fé, justificação pela graça, um coração verdadeiramente santificado? Nada disto sabemos, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,11 Além disso, se não sabem qual deve ser o tema da oração, a não ser pela ajuda do Espírito Santo, sem ele, tampouco sabem como devem orar. Portanto, o apóstolo acrescenta, Espírito, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Eles não podiam realizar este dever tão bem e totalmente como alguns. Em nossos dias, creem que podem. Mesmo em seus melhores momentos, quando o Espírito Santo lhes ajuda, os apóstolos tinham de contentar-se em proferir suspiros e gemidos inespremíveis, uma vez que não tinham palavras para expressar. Mas nisto, os sábios de nossos dias estão tão especializados, eles já sabem de antemão como orar, sobre que tema, estabelecendo uma oração para tal dia, até mesmo 20 anos antes. Uma para o Natal, outro para a Páscoa e os correspondentes seis dias depois. E assim por diante, eles contaram ainda as sílabas que devem conter. Também para cada festividade, já tem preparadas as orações para aqueles que ainda não vieram a este mundo. Ademais, lhe dirão quando devem ajoelhar-se, quando ficar de pé, quando sentar-se e quando se moverem, tudo o que os apóstolos não chegavam a cumprir por não poder compor forma tão meticulosa por causa do temor de Deus que lhes constrangia a orar como deveriam. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Observe isto, como convém, pois o não atenta para esta palavra ou pelo menos não entendê-la em seu espírito e verdade. Tem feito com que alguns inventassem como Jeroboão outra forma de adoração que não seja a que está revelada na palavra de Deus, tanto no que se refere ao tema como a forma. Paulo diz que precisamos orar como convém, algo que não podemos fazer nem mesmo com toda a arte, habilidade, astúcia e engenho dos homens e dos anjos. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo espírito. Sim, o mesmo espírito ajuda a nossa fraqueza, não o espírito e a concupiscência do homem. Uma coisa é o que o homem pode imaginar e inventar em seu próprio cérebro e outra o que se lhe manda e deve fazer. Muitos pedem e não recebeis porque pedem mal. Veja Tiago 4, 3. Por isso nunca chegam sequer a estar perto de possuírem o que pedem. A oração acidental fortuito não dissuade a Deus nem faz com ele responda. Quando se está em oração, Deus esquadrinha o coração para ver de que raiz e espírito procede. E aquele que examina os corações sabe, isto é, a prova, qual é a intenção do espírito e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Romanos 8, 27. Pois ele só ouve somente naquilo que é conforme a sua vontade e em nada mais. E somente o espírito pode ensinar-nos a pedir porque é o único que tudo esquadrinha ainda as profundezas de Deus. Sem este espírito, mesmo que tivéssemos mil devocionários, não sabemos pedir como convém, pois nos acompanha aquela fraqueza que nos incapacita totalmente para tal necessidade. Fraqueza que consiste no seguinte, bem, que é difícil de descrever. Sem o espírito, o homem é tão fraco, por mais que use outros meios, não pode ter nem mesmo um pensamento correto relacionado com a salvação e com Deus, com Cristo ou com suas bênçãos. Portanto, o espírito diz dos ímpios, não há Deus em todos os seus pensamentos. Salmo 10, 4. A menos que o imaginem segundo eles são, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, Gênesis 8, 21. Se então, como foi mostrado anteriormente, não podem conceber corretamente ao Deus a quem oram, nem ao Cristo, em cujo nome eles oram, nem as coisas pelas quais oram, como poderão dirigir-se pessoalmente a Deus, sem que o espírito os ajude em sua fraqueza. O mesmo espírito, pessoalmente, é quem revela estas coisas a nossas pobres almas e quem as faz entender, pelo qual Cristo, quando prometeu enviar o espírito, o consolador disse aos seus discípulos, ele receberá do que é meu e vou-lo anunciar. É como se ele houvesse dito eu sei que por natureza estáis em trevas e ignorância para entender as minhas coisas e embora proveis este sistema ou o outro vossa ignorância continuará o véu está posto sobre o vosso coração e ninguém pode removê-lo nem dar-lhes compreensão espiritual senão o espírito a verdadeira oração há de se proceder tanto de sua expressão externa quanto de sua intenção espiritual do que nossa alma percebe a luz do espírito caso contrário será rejeitada como coisa vã e abominável porque o coração e a língua não vão em uníssono nem tampouco podem é certo a menos que o espírito nos ajude em nossa fraqueza davi sabia isso muito bem e por isso clamou abre senhor os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor salmo 51 15 espero que ninguém imagine que davi não conseguia falar e se expressar tão bem como os demais como qualquer um de nossa geração como é evidente em suas palavras e ações não o bastante quando este homem excelente este profeta vem para adorar a Deus o senhor tem que ajudar lhe pois do contrário nada pode fazer era incapaz de pronunciar uma única palavra acertada a menos que o espírito mesmo ajudasse sua fraqueza é preciso que a oração seja no espírito para que seja eficaz as orações não são movidas a partir do alto são como os homens nécias hipócritas frias e indecorosas e como buzina aqueles que as pronunciam torna se uma abominação a jeová não é a excelência da voz nem o aparente afeto do que ora o que deus vê e considera mas o espírito o homem como tal está tão cheio de toda sorte de impiedade que não somente não pode ter uma palavra ou um pensamento limpo mas muito menos uma oração muito pura e aceitável a Deus por Cristo por isso os fariseus apesar de suas orações ou por causa delas foram rejeitados não cabe a menor dúvida de que em termos de palavras eles eram perfeitamente capazes de expressarem-se e mais destacavam-se pela prolixidade de suas orações porém não tinham a ajuda do espírito de Jesus Cristo portanto o que eles faziam o faziam somente com sua própria fraqueza tudo isso foi a causa de que não puderam derramar suas almas a Deus de modo sincero consciente e afetuoso no poder do espírito esta é a oração que vai para o céu por ser elevada no espírito pois somente o espírito pode mostrar claramente ao homem o miserável que ele é por natureza capacitando-lhe assim para a oração falar é apenas falar como dizíamos e é nada se não somente culto de lábios quando não há uma experiência realmente eficaz de sua baixeza ó que hipocrisia horrível a da maioria dos corações quão horrenda mentira que muitos homens que oram hoje em dia somente para serem vistos e tudo isso por não possuírem uma experiência de sua própria miséria mas o espírito mostra amorosamente a alma sua miséria e o que provavelmente você vai acontecer com ela lhe mostra também o intolerável de sua condição o espírito é quem redargue eficazmente do pecado e da miséria de uma vida sem cristo colocando assim a alma em uma atitude aceitável séria consciente amorosa para orar a deus segundo a sua palavra embora os homens vissem seus pecados não orariam sem a ajuda do espírito santo se não fosse por ele fugiriam de deus como caim e judas e desesperariam por completo de encontrar misericórdia quando uma pessoa está consciente do seu pecado e da maldição de deus é difícil persuadi-la de que deve orar pois seu coração diz não há esperança é inútil buscar a deus sou uma criatura tão vil infeliz e maldita que jamais ele me terá em conta então vem o espírito acalma a alma a ajuda a levantar o rosto para deus infundindo-lhe um pouco de experiência do que é a misericórdia para que se aproxime de deus deve ser no espírito ou com ele pois se não é assim ninguém pode saber como a se aproximar de deus como convém os homens podem facilmente dizer que se achegam a deus em seu filho mas apegar-se a deus como convém e conforme a sua vontade é a coisa mais difícil que pode ser concebida se você quer fazê-lo sem o espírito é o espírito que sonda todas as coisas até mesmo as profundezas de deus é o espírito que deve nos mostrar a maneira de nos achegarmos a deus e também as coisas de deus que o fazem desejável rogo-te que me mostre agora seu caminho diz moisés para que te conheça êxodo 33 13 e joão 16 14 ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar joão 16 14 porque sem o espírito ainda que o homem veja sua miséria e também a forma de se aproximar de deus jamais poderia anelar ter comunhão com ele em cristo e na misericórdia sem contar com a aprovação divina com grande tarefa para a pobre alma que percebe seu pecado e a ira de deus diz em fé somente esta palavra pai eu vos digo que qualquer que seja a opinião dos hipócritas esta é a maior dificuldade para o verdadeiro cristão não pode dizer que deus é seu pai ah ela diz não me atrevo a chamar-lhe pai por isto precisamente é necessário que o espírito seja enviado ao coração do povo de deus para clamar pai este é um esforço que sem o espírito ninguém pode realizar conscientemente e em fé quando eu digo conscientemente quero dizer sabendo que é ser um filho de deus ser nascido de novo e quando digo fé quero dizer que a alma crê por experiência genuína que a obra da graça foi feita nela esta é a única maneira de chamar a deus de pai e não como muitos fazem recitar de memória de modo balbuciante o pai nosso tal com esta letra do livro não a vida a vida de oração pertence a um homem que possui o espírito depois de haver sido sensibilizado quanto ao pecado e ensinado a respeito de como deve-se a chegar ao senhor em busca de misericórdia vem digo no poder do espírito e clama pai essa única palavra pronunciada em fé é melhor do que mil orações como os homens a chamam escritas e lidas oficialmente indiferente e morna ó quão longe estão as pessoas de perceberem isso quando se dão por satisfeitos com o saber de cor e ensinar a seus filhos o pai nosso o credo e outros tais quando só Deus sabe ele não tem uma verdadeira experiência de si mesmos do que Deus exige que lhe demos através de Cristo Ah pobre alma reflita a tua miséria e clame a Deus para que te mostre sua confusa cegueira e ignorância antes que te habitues e ensine a seus filhos a rotineiramente chamá-lo de pai saibam que dizer que Deus é vosso pai por meio da oração sem ter uma experiência da obra da graça em vossas almas é dizer que sois judeus sem selo e portanto mentir vocês dizem pai nosso Deus diz vocês blasfemam vocês dizem que são judeus ou seja os verdadeiros cristãos Deus diz mentes eis que eu farei aos da sinagoga de satanás aos que dizem judeus e não são mas mentem e conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são mas são a sinagoga de satanás apocalipse 3 9 e 2 9 e esse pecado é tanto maior quanto mais o pecador se jaquita com a pretensa santidade qual foi a postura do judeu esperante cristo no capítulo 8 de joão vemos ali como cristo lhe falou de sua condenação em termos inequívocos a despeito das pretensões hipócritas deles e a história se repete alguns pretendem ser considerados os únicos homens honrados e tudo porque com as suas línguas blasfemas e corações hipócritas vão à igreja e dizem pai nosso mas ainda assim apesar de que cada vez que dizem a deus pai nosso blasfemam tão abominavelmente necessitam fazê-lo por dever e quando outros de princípios mais sóbrios sentem inescrúpulos de tão vãs tradições se lhes consideram como inimigos de deus e da nação o povo de deus como sempre é considerado como povo turbulento sedicioso e faccioso permitam-me pois raciocinar um pouco com você pobre alma cega ignorante e aturdida talvez a sua melhor oração seja dizer pai nosso que estás nos céus você sabe o significado das primeiras palavras desta oração você pode sem hesitação se juntar ao resto dos santos pai nosso você verdadeiramente nasceu de novo e recebeu o espírito de adoção tu vês a ti mesmo em cristo e podes achegar-se a deus como membro do seu filho ou ignoras estas coisas e ainda se ousas a dizer pai nosso não é o diabo teu pai e não fazes as obras da carne e te atreves a dizer adeus pai nosso pior ainda não és um daqueles que perseguem ferozmente os filhos de deus tu não os amaldiçoou em seu coração muitas vezes e ainda assim permites de que sua garganta blasfema saiam palavras pai nosso ele é pai daqueles a quem tu odeias e persegue assim como o diabo se apresentou entre os filhos de deus jó 2 1 quando estes vieram a comparecer perante o pai assim ocorre agora se os santos se lhes manda orar dizendo pai nosso toda a população cega e ignorante do mundo talvez deve usar as mesmas palavras pai nosso e realmente dizes santificado seja o teu nome de coração te esforças de todas as formas honestas e legítimas para louvar o nome a santidade e a majestade de deus é o seu coração seu estilo de vida compatível com essa passagem te esforças para imitar a cristo em todas as obras de justiça que deus pede de ti e te manda assim é se és daqueles que podem em verdade clamar com a aprovação de deus pai nosso ou não será este o último de teus pensamentos durante todo o dia não demonstras claramente que você é um hipócrita maldito ao condenar com tua prática diária o que pretendes mostrar em tua oração com a tua língua mentirosa você realmente quer que venha o reino de deus e que se fizesse sua vontade na terra como no céu mas ainda mesmo se tu em letra dizes venha o teu reino não é certo que levaria a beira da loucura ouvir o som da trombeta ver como os mortos são ressuscitados e tu mesmo ter que comparecer diante de deus para dar conta de tudo o que você fez no corpo além disso acaso apenas pensar nisto não te desagrada no mais alto grau e se a vontade de deus se faz na terra como no céu isto não vai ser a tua ruína no céu não há nenhum rebelde contra deus e se acontece igualmente com a terra não terá de lançar-te no inferno e o mesmo quanto ao resto de tuas petições ó que triste aspecto teriam aqueles homens e com terror caminhariam pelo mundo se eles soubessem a mentira e blasfêmia que sai de sua boca até mesmo em sua mais perfeita simulação de santidade que o senhor os desperte e os ensine pobre almas para atender em toda a humildade que não sejais imprudentes e ignorantes a respeito de seu próprio coração e muito mais quanto a sua boca quando compareceres diante de deus como disse o sábio não te precipites com a tua boca nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma eclesiastes 5 2 especialmente a chamar deus de pai sem que tenhas alguma bendita experiência mas prossigamos com nossas considerações para que a oração seja aceita deve ser a oração com o espírito posto que somente o espírito pode elevar a alma ou o coração a deus em oração do homem são as preparações do coração mas do senhor a resposta da língua provérbios 16 1 quero dizer que toda a obra feita com deus e particularmente na oração se o coração é acompanhado pela língua deve ser preparado pelo espírito de deus na realidade a língua é muito capaz por si mesma de agir sem temor nem sabedoria mas quando é a resposta do coração e de um coração que foi preparado pelo espírito de deus então fala segundo deus ordena e deseja são palavras poderosa as de davi quando ele disse que a ti senhor levanto a minha alma salmo 25 1 isso é uma obra muito grande para que o homem possa fazê-la sem o poder do espírito santo e eu acho que um dos principais motivos para que o espírito de deus seja chamado de o espírito de graça e de súplicas zacarias 12 10 é por ser ele quem ajuda o coração a implorar deveras é por isto que paulo disse orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no espírito efésios 6 18 e orarei com o espírito primeira coríntios 14 15 a oração se o coração não está é como um som morto e o coração se não for levantado pelo espírito jamais orará a deus assim como o coração tem de ser levantado pelo espírito para orar corretamente também devemos ser sustentado pelo espírito uma vez que o levantou para poder continuar orando eu não sei o que acontece nos corações dos outros mas eu tenho certeza do que se segue primeiro é impossível que os breviários que os homens têm feito levantem ou preparem o coração tal coisa é obra exclusiva do próprio deus e segundo eu tenho certeza de que eles são igualmente impotentes para sustentar o coração uma vez levantado e sem dúvida esta é a verdadeira essência da oração que o coração seja levantado próximo a deus enquanto se ora a deus era difícil para moisés manter os braços levantados para deus em oração mas muito mais difícil é manter no alto o coração precisamente disto de que este povo deus se queixa precisamente disso de que deus se queixa precisamente disto de que este povo me honra com seus lábios mas o seu coração está longe de mim mateus 15 8 e certamente se me permites mencionar minha própria experiência posso dizer formês estranhas opiniões sobre mim quando vou orar eu sinto que meu coração se torna relutante em se aproximar de deus e não somente isto mas uma vez em sua presença experimento tanta aversão que muitas vezes eu vejo obrigado a dizer-lhe que tome meu coração e o atraia a si em cristo e quando está ali para que o mantenha perto dele além disso muitas vezes não sei o que pedir tal é a minha cegueira ou como orar tal é a minha ignorância ai de nós se pela bendita graça o espírito não ajudar nossa fraqueza ó as dificuldades que o coração está para começar no momento da oração ninguém sabe quantos caminhos desertos e tortuosos toma o coração para sair da presença de deus quanto orgulho também se lhe é permitido expressar-se quanta hipocrisia na presença dos demais e quão pouco se compreende então a oração entre deus e a alma em secreto a não ser que o espírito haja acudido para ajudar quando o espírito entra no coração a oração verdadeira mas não antes para que a alma ore corretamente há de ser em e com ajuda e com o poder do espírito porque sem ele é impossível que um homem se expresse em oração quero dizer que sem a ajuda do espírito é impossível que o coração de modo sincero consciente e afetuoso se derrame diante de deus com aqueles suspiros e gemidos que devem sair de uma alma que verdadeiramente ora não é a boca a primeira a considerar na oração se não ver se o coração está cheio de afeto e fervor em conversa com deus que impeça a língua expressar seus sentimentos e desejos quando os desejos de um homem são tão intensos numerosos e potentes do que todas as palavras lágrimas e gemidos que procedem do coração não são suficientes para expressá-los então se pode dizer que verdadeiramente deseja o espírito ajuda a nossa fraqueza e faz e pede por nós com gemidos inespremíveis pobre é a oração que está plenamente expressa com um determinado número de palavras o homem que realmente apresenta uma petição a deus jamais poderá expressar com a boca ou pena os desejos inefáveis experiências emoções e anelos que subirão ao senhor naquela oração as melhores orações a miúde contém mais gemidos do que palavras e as palavras que elas contém são se não apenas uma sombra pobre e superficial do coração a vida e o espírito dessa oração não estão escritas as palavras da oração que pronunciou Moisés quando ele deixou o Egito e foi perseguido por faraó mas sabemos que fez retinir o céu com seus clamores clamores produzidos pelos indescritíveis e inescrutáveis gemidos da sua alma em e com o espírito Deus é o Deus dos espíritos e seus olhos calam até o coração eu duvido que tenham este detalhe em conta aqueles que pretendem ser considerados como um povo de oração quanto mais um homem se aproxima da perfeição na obediência de uma obra ordenada por Deus tanto mais difícil a encontra e isso se deve a que a criatura como criatura não pode fazê-la empenho na oração como mencionado acima não é apenas um dever mas uma das obrigações mais eminentes e portanto mais difíceis bem sabia Paulo que o que estava dizendo quando escreveu orarei com o espírito 1 Coríntios 14 15 ele sabia muito bem que não era o que os outros escreveram ou disseram que poderia fazer dele um homem de oração somente o espírito poderia fazê-lo deve ser com o espírito pois do contrário ao haver um defeito no ato em si o será também em sua continuação na verdade antes produzirá um desfalecimento a oração é uma ordenança de Deus que deve perdurar necessariamente na alma tanto que este se encontra do lado de cada glória mas como eu disse antes se não é possível para um homem levantar o coração a Deus em oração tampouco é possível mantê-lo ali sem a ajuda do espírito e sendo assim para que persevere no tempo orando a Deus é preciso que seja com o espírito Cristo nos diz que devemos orar sempre e nunca desfalecer lucas 18 41 e também nos diz qual é a definição de um hipócrita ele não persevera em oração sob quaisquer circunstâncias ou se o faz não é com poder jó 27 10 ou seja em espírito da verdadeira oração não somente por pretexto mateus 23 14 cair da experiência do poder a superficialidade é uma das coisas mais fáceis mas elevar-se na vida no espírito e poder no que diz respeito a uma obrigação especialmente em se tratando da oração é uma das coisas mais difíceis supõe tal esforço que um homem sem a ajuda do espírito não pode orar nem uma única vez e muito menos perseverar sem estar em uma doce forma de oração e em oração assim tanto quanto ter suas orações elevadas aos ouvidos do senhor do sabate jacó não só começou mas ele perseverou não te deixarei ir se não me abençoares gênesis 32 26 o mesmo fizeram outros santos oséias 12 4 mas isso não poderia ser feito sem o espírito de oração é pelo espírito que temos acesso ao pai efésios 2 18 outro caso notável e se encontra em judas quando ele exorta os santos por meio do juízo de deus sobre os ímpios a estar firmes e perseverar na fé do evangelho como excelente maneira de fazer isso sem a qual sabia que jamais poderia fazê-lo disse mas vós amados edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé orando orando no espírito santo judas 1 20 como dizendo irmãos assim como a vida eterna é dada somente para os que perseveram até o fim assim também não podeis perseverar até o fim a menos que prossigais orando no espírito a grande fraude com que o diabo engana o mundo consiste em fazer que este continue na superficialidade de qualquer dever na superficialidade da pregação na superficialidade de ouvir a pregação na oração estes são aqueles que tendo a aparência de piedade mas enganando a eficácia dela destes afasta-te 2 Timóteo 3 5 meus irmãos e irmãs chegamos ao término dessa palavra que palavra tremenda glória a Deus e se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas glória a Deus nos vemos nos próximos vídeos amém